Oi, meus amores! Hoje é a aulinha de matemática, páginas 27 e 28, colocando a data 3 barra 09. A aula é super legal, muito baba. É uma revisão para o Juí tem abacô. Vamos lá? Letra C, continuando da lição de antes, que é a decomposição. Como que decompõe 98? Como decompõe o 55? Faz a continha de menos. Dá uma pausa aí, depois volta para ver se você acertou. Bora lá! Então ficou 90 mais 8, 50 mais 5. Põe um sinalzinho de menos, faço a continha de menos. Deu 40 mais 3. Eu junto 4 mais 3, formou 43 e vou escrever por extenso. 40 e 3. Olha o A, pessoal. É o primo do Q. O Q, o A, 4. Tá bom? 12. Subtração entre centenas. 216. Subtraia os valores no álbum e encontre os resultados. Tá aí? 216. Vocês vão colocar. Eu vou ensinar de novo a primeira. 6 bolinhas, uma bolinha na dezena e duas na centena. Ficou 217. E 16. Aí eu coloco 216 de novo, tá? 6 bolinhas, uma bolinha e duas bolinhas. Aqui tá menos 112. Eu tenho que pegar esse e vou riscar. Duas bolinhas na unidade, uma bolinha na dezena e uma bolinha na centena. E o que sobrou de bolinha, eu vou para o outro ábaco, que formou 104. 4 bolinhas, nenhuma bolinha e uma bolinha na centena, que formou 104. Vocês vão fazer sozinhos as outras e vão dar uma pausa e depois voltam aqui para ver se vocês acertaram. Bora lá ver? 363. Era para desenhar as bolinhas. Depois tinha que pôr de novo, riscar o que tá pedindo e colocar o resultado. Quem deu 211, acertou. Sobrou uma bolinha, uma bolinha e duas bolinhas. 211. Para o outro, 446. 6 bolinhas, 4 bolinhas e 4 bolinhas. De novo, 4 bolinhas, 4 bolinhas e 6 bolinhas. Menos 436. Riscar 6 bolinhas na unidade, esse aqui na dezena e esse na unidade. O que sobrou, coloca aqui que formou o número 10 para o Ju. Quem acertou aí, levanta a mão. Tava muito baba. Última página. Observe as cotias em dinheirinho que cada aluno possui. E em seguida, retire apenas a quantidade que cada um pedir e encontre o resultado. Risque uma cédula de 100 reais e uma de 20 reais. Com quanto ficarei? Já está falando que é para riscar uma de 100 reais e uma de 20 reais. Quanto sobrou? 100, 220, 220. Próximo. Risque uma cédula de 100 reais e uma de 50 reais. Está falando lá no balãozinho. Uma de 100, riscar uma de 50. Quanto sobrou? 120, pro Ju. Está muito fácil. Risque duas cédulas de 100 reais. Duas de 100 reais. E está falando que é para riscar duas de 10 reais. Duas de 10 reais. Quanto sobrou? Uma de 100, eu ponho um. Uma de 10, eu ponho o número 1 e sobrou uma de 5. Que vai formar o número 115. E eu vou encerrando aqui mais uma aulinha de matemática que nós terminamos. Um super beijo. Tchau! Tchau! Tchau!